A braba das brabas já disse, pra parar de marra desiste Cê me vem brazando no paredão, só me deixa, a mão não insiste Se ele sabe, eu sei também Eu posso ser do Betinho, Gabriel, Ronaldinho ou de ninguém Desapegada, soltar no mundão, tô com essa ideia se for confusão Só quer dançar, quer se acabar, vai ser gostoso com o copo na mão Vindo a mina bela que muda a atmosfera, faz a sua passarela Cada canto desse mundo, mudo tudo, vai ser absurdo Agora e a leste afundo fogo no badulho Ela quer sentar, quer jogar bunda pro ar Deixar ela vacilar, faz amiga, quer zoar Ela quer sentar, quer jogar bunda pro ar Cara, quero ver como é que ficou isso Fala galera, beleza? Previsa mais vídeo aqui no meu canal, Demit no Pedaço E dessa vez galera, mano, vocês pensaram que eu morri, né? Queria, porém não morri, infelizmente estou aqui vivinho Enfim, mano, eu tenho muita coisa pra falar pra vocês Muita coisa, velho Primeiramente eu tenho que agradecer, mano O canal tá quase batendo dois mil inscritos sozinho Apenas com três vídeos que bateram mais de mil visualizações seguidas, mano Como assim, gente? Vocês são maravilhosos demais Então, aconteceu muita coisa na minha vida esses últimos três meses, né? Não sei, foda-se, dois, três meses Enfim, mano, aconteceu muita coisa Primeiramente eu fui roubado Pela terceira maravilhosamente vez É, pois é, eu tava com o meu maravilhoso J7 Eu pensei, mano, esse vai ser o celular da minha vida Estava sendo o celular da minha vida Até eu ser assaltado Eu nem conto como eu fui, aonde que eu fui Porque senão vai dar, olha aí Hum, vai dar belzinho Então, mas olha o seguinte Eu fui assaltado Teve problemas em casa Teve problemas em relacionamentos Que eu nunca tive Aqueles, ah, teve festas que eu fui Sem celular, que eu não ia gravar Ah, eu ganhei esse celular aqui Que é uma bosta, é um Moto G2, né? Que é um, tipo, tá com a bateria viciada Tomara que não se ligue nem me da gravação Enfim, eu quero agradecer de coração mesmo Os mil e oitocentos inscritos Que estão aí presentes na minha vida E eu quero começar falando de uma coisa que aconteceu, tá? Todo mundo me chama de perrequeiro Por que aconteceu uma coisa? Eu sou perrequeiro mesmo Mas, tipo, eu só brigo quando tem motivo Quando mexe comigo, quando eu tô quieto Enfim, o problema é que eu nunca tô quieto É que, assim, meu cabelo tá ótimo, né, gente? Eu vou gravar pra trás, pra frente, tipo, um lado pro outro Não sei Aconteceu o seguinte Eu briguei com um... Hater, tá? Muitas pessoas vão achar que, tipo, eu não sei Levar crítica pra... Beleza, crítica é uma coisa Mas me xingar por causa de macho, mano É uma coisa bem diferente, né? Uma coisa que eu não gosto é brigar por causa de macho Porém, já briguei Não com esse cara Não, pera Mais ou menos, né? Porque, tipo, esse cara me xingou No vídeo da parada Porque o macho dele estava no vídeo Pegando outras pessoas E eu postei a parte do macho dele Pegando outras pessoas E, tipo, ele achou no vídeo Ele vendo o vídeo Ele achou que eu também tinha pegado o moleque Que ele... Tipo, o macho dele Só que eu não peguei, gente Pelo amor de Deus Aí ele começou a me xingar Meus comentários E eu fui, tipo, santo É hater, né? Tipo, nem conheci o moleque Aí eu fui pra uma festa De uma amiga minha Gabi, eu te amo! Não dá pra se ligar Enfim, é... Eu fui numa festa Que ela fez na casa dela E esse moleque estava lá Só que eu não sabia que era ele Tipo, nem pra sobrer na minha cabeça, pá E eu fiz, tipo, fiz amizade Como sempre Porque eu gosto de fazer amizade, sabe? Eu cumprimentei ele na moralzinha Beleza Do nada, todo mundo sai lá pra fora da festa Chega a minha amiga e fala assim Olha, você quer bater no g***? Aí eu, quem que é? Aí ela, ah, o moleque lá Fiquei, tipo, quem que é? Beleza, eu saí lá fora, né? Pra falar com ele Fiquei, tipo, mano Do nada o moleque tava bem, gente Tava bem bom Aí, é... Eu cheguei lá pro moleque Perguntei Por que você falou que eu queria bater em você, mano? Vocês acreditam que ele teve a cara de pau De olhar pra mim e falar Eu só queria arrumar intriga Eu respirei fundo E segui minha vida Eu falei, não, vamos dançar lá Tipo, eu respirei fundo e falei Tipo, vamos dançar Esquece isso, tá ligado? Fiz amizade, mano O povo que me conhece das antigas Sabe O povo que me conhece das antigas Sabe que, tipo, se eu fosse das antigas Tipo, eu não teria abaixado a cabeça Naquela hora eu teria dado a fome nele lá mesmo Beleza, depois da festa dela Ele me xingou de novo no meu canal Só que, dessa vez, eu fiquei tipo Mano, não é estranho essa foto do perfil Fui lá Cliquei pra aumentar a foto dele pra ver, né? Aí, era Bonito lá Aí, eu cheguei pra minha amiga Fui, amiga, e seu c*** Que tava na sua festa Que falou que eu queria bater nele Tipo, assim, do nada Ela falou É Ele que me aguarde, meu anjo Aí, eu perguntei do motivo dele não gostar de mim Aí, ela falou Ah, é por causa disso e aquilo Eu fiquei tipo Por causa de macho, mano Por causa de macho Tem tanta rola no mundo Tanta rola no mundo Vai brigar por causa de uma? Eu brigo por causa de uma Mas, enfim, caguei Finge que não Aí, eu fiquei tipo Tudo bom Aí, ele me xingou um monte Aí, eu falei Mano, eu vou conversar com esse moleque pessoalmente Vai ser poucas ideias Aí, chegou no ouvido dele Que eu queria bater nele Ele chegou pra mim no Facebook E falou assim Você, eu fiquei sabendo que você quer bater em mim Porque, em vez da gente brigar A gente não fica Aí, eu fiquei tipo Moço, tudo bom Ahá Procurou, brigou de noite Achou, amigo Agora aguento Beleza Passou um tempo Uma semana, eu acho Todo mundo se juntou Em uma escola Que a gente tava fazendo um rolezinho Era aniversário de um amigo nosso lá E ele estava lá no meio Aí, quando eu vi ele lá Fiquei tipo Hummm Hummm E tipo, como ele não gostava de mim Por causa de um moleque Eu fui lá conversar com o moleque Pra provocar um pouquinho, né Que eu sou tensa Sou confrontoso Aí, eu cheguei lá pro moleque Oi, tudo bom Tudo bom Você, você Aí, eu puxei a sua biblioteca aqui Gente, tipo É, você vai Na Parada de São Paulo Porque, tipo Eu só queria puxar assim Pra provocar mesmo Aí, ele Não sei Aí, o moleque Que eu briguei Chegou por trás Falei assim Não, ele não vai Aí, eu bem pleno Olhei E eu falei com ele Não com você Dá licença Aí, ele disse Me dá um empurrão Aí, a gente saiu no soco Foi, foi socão Pra todo lado Aí, minhas amigas Ficaram desesperadas Tipo, mano Você para Eu ali não acredito Atrapalhei na gravação Atrapalhei na gravação Ó, você tá É, eu tô gravando um vídeo No meu canal Só agora que tá aparecendo Tchau 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 Minha irmã é uma vagabunda Enfim, continuando aqui Depois, tipo Todo mundo Pra um lado Tipo Foi Um povo Pra um canto E outro Pra me acudir Tipo Mano, o que tá acontecendo? Por que? Fui do nada Aí, eu fiquei tipo Mano, relaxa Velho A raiva que eu tava sentindo Já descontei Tô suave Enquanto ele tava lá do outro lado Aí, eu vou acabar com ele E eu tava tipo Ai, sangue, ançunhas Que horrível Aí, chegaram gente Perguntando pra mim Aí, meus amigos Foram perguntar pra ele O que aconteceu Porque, tipo Meus amigos Querem saber Gostam de saber dos dois lados Pra ver o que tá certo e o que tá errado Aí, meu amigo Foi lá Perguntou pra ele Começou que estudar com meu amigo Levou o socão No meio da boca Pra prender pra ser trouxa Dos meus amigos também Meus amigos bateram nele Eu não sei por que Eu não pedi Gente, eu não pedi Sério Mas ele provocou meus amigos Aí, eu meio que apanho Aí, depois O moleque O motivo da briga Chegou a pedir desculpa Tipo, mano Eu gosto de gente assim, tá ligado Que pede desculpa, tá ligado Mesmo não estando errado Aí, eu pedi desculpa por ele, mano Tipo, mano Por mais pessoas assim no mundo Então, eu quero pedir desculpa Pra todo mundo que estava lá Viu a minha briga Ou não Porque a maioria das pessoas Adoraram ver a minha briga Porque aqui O povo da minha cidade É tudo bagueiro O negócio não é uma briga Eu mesmo Então, é isso, mano Eu briguei com um hater Por causa de macho Foda, né Então, é isso Se inscreveu no canal Eu preciso ajudar E é isso, mano Desculpa pela demora do vídeo É bom pra vocês, meus anjos